A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Um pouquinho de com licença Um pouquinho de com licença Vamos entrar pra dentro Que a quadrilha é nossa A roça é nossa também, meus conterranos Tô indo, Serrinha Afina o fôlego pra gente dançar a quadrilha Aí, Serrinha Começar Alegria Cada um com seu par no seu lugar Eita, fôlego Eita, barulho danado O negócio é fazer zoada Simbora Ô, Anália Começa e estiga de mim Depois do aguçapu Já tu vê Já bavulei Cavalheiro por fora E as dama por dentro Dama cumprimentar os cavaleiros Cavaleiro cumprimentar as damas Já bavulei Segura o balaio Os avôs, os barrigos e o bucho do meio Pra não atrapalhar Alegria Viva a rei de engueira Viva a rei de engueira Viva a rei de engueira Sai do neve de engueira Sai do neve de chumar Não tá vendo que tá atrapalhando O danado é todo pão Parece espírito de mandir Todos a venta Já bavulei Viva a rei de engueira Viva a rei de engueira Atenção Eu vou chamar uma pessoa Muito espirituária É o senhor fofo Seu fofo Boa noite O que o senhor acha na nossa família Oi, hoje eu sei Foi o slide Quando eu passei pra lá Eu me uso os cansoneros Manado com o olho Então negócio pra lá Nem pra dentro Nem pra fora O negócio não vai da culpa Tá bem, seu fofô, muito obrigado, Batacu, PTQF, ainda bem que ninguém entendeu nada, Jabaculeiro, Canarriê, Arrocha Nossa, Alegria, Rodara Esquerda, Eloy, Coroa dos Pinhos, Bataculeiro, Canarriê, Arrocha Nossa, Alegria, Rodara Esquerda, Eloy, Coroa dos Pinhos, Bataculeiro, Canarriê, Arrocha Nossa, Alegria, Rodara Esquerda, Eloy, Coroa dos Pinhos, Vai ter muita bombinha, treliga, foguetão, Anarriê, Arrocha Nossa, Alegria, Rodara Esquerda, Eloy, Coroa dos Pinhos, Passa batata, fome, milho, chupa, cana, melancia e banana e também solta balão, Anarriê, Arrocha Nossa, Alegria do Arraia, Anarriê, Anarriê, Arrocha Nossa, Alegria do Arraia, 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 Melancia e banana e talvez se trabalhou Anarie, Anarie do Arraia Anarie, Anarie do Arraia E quando a turma já tiver ficando mole Chama logo o Zé do Foley pra alegrar do masquentão E as bolsinhas da quadrilha politança Os homens na contradança Vai ser bom meu São João Anarie, Anarie do Arraia Anarie, Anarie do Arraia Que isso, que isso, que isso Atenção, atenção Atenção aí Não bagunça não A música é mesma, mas Toinho vai atacar de novo Ataca lá Toinho Quem quiser vai pra fogueira Quem quiser dança Lá pra fogueira Todo mundo pra fogueira Quem quiser dançar que fique Lá pra fogueira Lá pra fogueira Música 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 Volta todo mundo, deixa que estão na fé Aqui, Marinho Tõe Ei, 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 ei É, é, é! É, é, é! É, é, é! 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 É, é!